Quando o Gemitz cria, a concorrência passa mal Mas tá tipo como? Tipo Vava Dog Dog mal No V-Pé Piranha safadinha Quando pega no peru fica louquinha danada Tarada, tá louca pra dar uma sentada Piranha safadinha Quando pega no peru fica louquinha danada Tarada, tá louca pra dar uma sentada Inchalá, Inchalá ela que tá fazendo a cobra jorra Inchalá, Inchalá manipulando a cobra Inchalá, Inchalá ela que tá fazendo a cobra jorra Inchalá, Inchalá manipulando a cobra 1, 2 É bunda pra cima, bunda pra baixo Noto como ela descia gostoso E como a rapa nela espousava Vendo a pancada do bombo guloso Bunda pra cima, bunda pra baixo Noto como ela descia gostoso E como a rapa nela espousava Vendo a pancada do bombo guloso Joga a lerraba, joga a lerraba Então joga a lerraba em cima dos quebrados Joga a lerraba, joga a lerraba Então taca a lerraba na rapa Tá na vinha da rapa e tá grande, bolé E da morena Tipo pablo tibota, traficante de buceta Tipo pablo tibota, traficante de buceta Tem a grande, a pequena, a branquinha, a morena Tem da grande, a pequena, a branquinha e a morena Tinha beats Pô, esses, esses Michael Feliz natal Ladies e gentlemen Pô, esses, esses, esses Não tá pegando não, não tá funcionando isso aí Sei lá, todo mundo tá pegando nos bordão Vou montar outro novo É Camão, Caméia, Skull Heavy Blair I love it to you Pega esse então Oh my God, cê acredita? Ela quer tomar vara Ela quer tomar vara Ela quer tomar vara Ela quer tomar vara Porque o DJ Gbeats vai tacar nas taradas Ela quer tomar vara Ela quer tomar vara Ela quer tomar vara Ela quer tomar vara Com os Gbeats quem quiser Contra os Gbeats quem puder Hey hey, de hey filha da puta Oi filha da puta Comecei esse ponta aqui do nada ladrão Esse ponta ainda me tira né ladrão Sou favelado Ciclonado Louco pra caralho Feio pra caralho Mesmo assim eu passo o saco Oi Eu passo o saco Vai caralho Eu passo o saco Oi Eu passo o saco Vai caralho Vem Oh Gbeats Solta o beat Ah Uh, 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 uh